Qual é o seu time do coração? Bom, eu sou tricolor em todo o Brasil. Tricolor. E sou botafoguense no Rio. Porque tem Botafogo em São Paulo também, entende? Tem. Botafogo no Rio. Então, em todos os estados, é Grêmio, São Paulo... Sou tricolor. Torço para todos os tricolores. E no Rio de Janeiro, você é botafoguense. Botafogo. Está explicado. E o time do Zag... Não tem muita explicação isso, não. Mas é melhor deixar assim. Não tem muita explicação isso, não.